Ai, a Elayme paga, gente. A Elayme paga. Nossa, nave zero quilômetro. E a Elayme faz isso aqui por causa de uma maldita de uma coroa de cola quente. Já vê que já começou a caricatice, né? Já começou a caricatice. Gente, olha isso. Ai, menina! Nem temos dinheiro aqueles… Vamos lá. Enquanto as patrulheiras Nathalie Nery e Renata Santi cuidam da nossa coroa de cola quente, que foi recuperada com sucesso, nós, Diva Depressão e Lorelay Fox vamos para mais uma etapa desta missão do ano 5 de Corrida das Blogueiras, que é o nosso clássico react dos candidatos. E esse ano, Fih, vieram candidatos muito talentosos, tá? Nesse quinto ano, a coisa ficou intergaláctica. Inclusive, estamos convidando vocês aí para embarcar na nossa nave espacial. Que nave, né? Que foi toda destruída. É, na verdade, a gente tá pedindo é carona. Porque como vocês podem ver, a situação não está fácil. Não está fácil, tá? Mas esse ano vai ser incrível. Ainda mais com os nossos patrocinadores, que vão ajudar aí, ó. Essa temporada a brilhar demais! Temos esse ano, pela primeira vez, a Casas Bahia e Natura com a gente. Sejam bem-vindos! Que chique! Nossa parceira de anos, Luz aí, a Dona Tim, tá, gente? Também está com a gente nesse ano. E o Cinemark também, que faz a premiere do Corrida das Blogueiras acontecer como ninguém. Inclusive, na semana que vem, nós estaremos no Cinemark do Shopping Cidade São Paulo, assim como no ano passado, pra fazer essa estreia presencial com vocês. Todas as informações estão na descrição desse vídeo. É importante lembrar também que Circus Hair está com a gente fazendo nossos cabelos e maquiagens como ninguém. É, faltou o meu hair. Faltou o seu hair. Mas eles estão lustrando também, tá? Tá, já tudo certo. E já vamos adiantar aqui também o grande prêmio, obviamente. Porque vocês são curiosos, né? Aliás, a gente já falou também, né? Já falamos, mas vale lembrar aí, né, gente. O prêmio em dinheiro nesse ano está na casa dos 50 mil reais. É muito dinheiro, Fih! É! Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente sempre fazendo o Corrida das Blogueiras acontecer pela quinta vez, pelo quinto ano. Pra você ver, o negócio tá enorme, olha isso, gente. Não estamos no nosso melhor estado, não estamos no nosso melhor estado. Mas deu pra ver por esse teaser babadeiro, ó, que as coisas estão, ó… incríveis. Incríveis, tá? Então se preparem, porque o ano 5 de Corrida das Blogueiras estreia na próxima semana, dia 7 de novembro. Bora começar o nosso react? Vamos! Cadê a vovózinha? Cadê a vovó, gente? Que nós entramos aqui, ela não veio. Cadê a vovó? Ai, meu Deus, menina! Vovó, onde você tava? Ai, amiga, que situação, amiga! Ai, meu cabeçom frutudo, menina! Ai, meu Deus do céu, vó! Ai, meu Deus do céu! Que missão difícil, hein, menina? Difícil, amiga. Mas vai dar tudo certo. Já está dando. Vamos nessa, então. Bora! Vamos começar, então, reagindo às inscrições do ano 5 de Corrida das Blogueiras, o ano, gente, mais temático de todos, tá? Eu acho que, basicamente, todas as blogueiras de todas as galáxias que se inscreveram, fizeram vídeos de disco voador, de alienígenas sendo abduzidas, um caos, gente! Um caos, a gente não tá passando vergonha sozinha, né? A gente se mexe que nem louca, né? Engraçado que a gente jogou brincando. Ai, gente, usem o fundo verde, mas as pessoas usaram mesmo. Levaram muito a sério, tá? E souberam usar. Souberam. Mas é só um spoiler do que ainda vai acontecer. De certo modo, eu acho que vai fazer jus a essa temporada. Vamos começar, então, com o Gabriel Queiroz, de 23 anos. E tu, São Paulo. Eu acho que a gente já conhece o Gabriel. Ele já mandou vídeo pra gente, tá? E o Gabriel tem uma qualidade de make artística, gente, impressionante. Vamos ver o que o Gabriel aprontou nesse ano. E tu é meio alienígena, vocês não acham? E tu é, porque não tem um ET gigante lá. Tá, mas tem coisas gigantes. Tem coisas gigantes lá. Por que se os ET só aparecem no interior? Na Paulista, não aparece um ET. É porque tem muita luz na cidade, você não consegue ver os ovnias. Vamos pro Gabriel, então, gente. Ó, tá dizendo aqui que ele enxerga o Corrida como uma porta de entrada para mostrar seu trabalho para mais pessoas, tá? Kingo. Super intenso, você se considera oito ou oitenta. Ih, nervosinho. Oito ou oitenta, e você, meu avô? Já começou com uma nave, menina. Exato, já chegou com o equipamento. Uma estrela, uma coisa meio otaka, né. Olha… Meio que bapho, hein. Boing! Boing! Boing, boing, boing! Boing! Vamos ver o que temos aqui. Olá, divos e divas. Vocês estão prontos para… Ai, tem uma vergonha quando usa a gente nos vídeos. Eu tenho vergonha de que usa nosso vídeo. Ai, já vai acordar o moço, tá dormindo. E é ele mesmo, né. Bafo a produção, hein. Nossa, muitos efeitos de pós. Não, só nesse começo de vídeo ele já fez três maquiagens artísticas, né. Amigas. Três makes artísticas. Mas eu confesso que eu reparei mais em tudo que ele colocou em volta do que nas makes, né. É, amiga, porque tem todo um contexto… Eu quis colocar um defeito. Boing! Eu tô na inscrição pro Corrida das Blogueiras. É minha chance de ficar famosa. Então vamos lá, concentra… Quer ficar famosa ou quer trabalhar com a internet? Aqueles, né. Esse aqui tá perfeito. Então vamos lá. Posicionar a câmera e gravando. Oi, diva. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Queiroz, tenho 23 anos, sou maquiador. Eu acho que já devo perceber, né. Criador de conteúdo e moro na cidade de Itu. Bom, gente, meu conteúdo é voltado à maquiagem artística e social. Faço bastante challenges, tutoriais de maquiagem e de acessórios que eu mesmo confecciono. O meu forte aqui na internet é a criatividade. E os meus vídeos que mais viralizaram foram vídeos com várias maquiagens contações de histórias e muitas transições babadeiras. Bem trabalhoso. Ah, e também consumi os meus próprios looks. Ah, e também faz os looks, ó. Ah… Ai, eu amei que ele colocou o ETzinho sentado no closet ali, ó. Closet super fake. Uma blogueira de sucesso tem sempre uma arma na mão. E a minha é a cola quente. Já participei de alguns concursos de challenge aqui na internet. E dois deles eu já ganhei. Então pode ter certeza que eu sou uma pessoa que ama desafio. E vou dar o meu melhor nas provas do Corrida. E mesmo fazendo tudo isso aqui na internet… Ai, gostei que ele já se almoçou de caralhada, acho importante. Chega de surto, também vou me mostrar um pouco também. Eu acho importante, porque assim, não é todo dia que ele vai chegar na competição que nem uma louca. Importante falar. O que a gente espera é que chegue igual a louca assim. É, é. Vai ser bem sincero. Infelizmente, nunca tive nenhum retorno com as redes sociais. Já pensei em desistir várias vezes de criar conteúdo. E até mesmo da maquiagem. E sei que se eu entrasse no Corrida, o reality me daria muita visibilidade. E abriria portas pra ver do que mais vamos fazer. Que é a minha arte. Então espero poder embarcar nessa nave com vocês. Chique! Um vídeo incrível. Mas ele falou que ele nunca teve retorno com as redes sociais. Mas venceu alguns prêmios, pelo menos. Vem o prêmio, amigo. É que às vezes, assim, vem o prêmio mas não vem o dinheiro pra você pagar só as contas, né. E maquiagem é cara, o make artística, a gente. E do nível que ele faz, é um nível… nossa, bizarro, né. E um querido, se comunica bem. Fofo! Sobe fazer um vídeo onde mostra realmente bastante coisa que ele faz. E não tem só a Lienegna, também tem bonequinha, tá? O próximo é o Adrian Cardoso, de Fortaleza, Ceará. E ele se intitula Bonequinha, artisticamente. Gostei, já tem nome de blogueira, eu acho. Já, né, ó. Tem o foco em make, tem inspiração a Elay. Um monte de gente também, né, tem como inspiração a Elay, né. A Elay, né, o povo joga bem baixo. Porque a Elay agora é nossa inimiga, gente. Olha o que ela fez com a gente. Destruiu nossa nave, geniosa, sabe. Custava ser que nem a Lidy, que só tropeçou e entregou a coroa. Poxa, né. Vamos ver a bonequinha, vamos conhecer? Olha o bonequinha. Oi, pessoas, eu sou a bonequinha. Belíssimo, belíssimo. Isso tá errado, calma aí, viu? Não, peraí. Olha, veio uma… Porque tem gente que faz a transição e não muda nada. O dele mudou, né. Mudou bastante. Oi, pessoas, eu sou a bonequinha. E esse é meu vídeo de inscrição pro Corrida das Logueiras. Sou de Fortaleza, Ceará, mas mora em São Paulo. Tenho 18 anos. Ele fala baixo, né. Tá falando bem baixinho. Calminho. Uma energia assim, você põe pra dormir. Com falas dos meus vídeos também. É, amiga, é o meu tom, né? É o meu tom, né? Nem se de repente quer ouvir uma gritaria, né? Comecei a fazer muita dancinha, mas desencanei isso daí. E comecei a fazer uma tinhagem. Vai com a dança. E hoje eu só faço make. Só eu bonita, só eu gostosa. Faço muita trend, muita transição… Mesmo conteúdo que o seu, né, vovó? Ai, bonita e gostosa. E energia baixa. Clástica. Customizo roupas também, customizo, né. Eu tenho essa por um exemplo. Tudo que eu faço… Eu não entendi, customiza. Ele faz a roupa ou só customiza? De ele falar essa, daí eu não vi bem qual que é essa. Então, não apareceu direito, né. Faltou mostrar um pouquinho mais, né. Cola quente. Arrumei Mary Glide com cola quente. Aqueles chifres que vocês viram, eu fiz com cola quente. Essa roupa, eu fiz com cola quente. Bem, eu fiz isso aqui com cola quente. Um monte de papel recortado, jogado de cola quente. É uma flora intergaláctica. Mas tem uma Astérix, né, meninas? Tem uma Astérix. O que vocês acharam, gente? Olha, achei… Ele é bem talentoso, tem 18 anos, né. Eu acho que a bonequinha, ela só botou o fundo dela, a cara e a coragem, a make. Eu acho que às vezes também não precisa se fazer muita coisa. Aí corta a gente falando, quero fundo verde, quero não sei o que lá. Sim, não, eu gosto também, mas acho que às vezes também não precisa muito, entendeu? Eu acho que ele fez um vídeo simples e bonito. Só que na simplicidade, acho que faltou mostrar direito os looks. Acho que faltou mostrar um pouco mais. Coisas que ele falou que faz e não apareceram direito, né. As makes talvez focar um pouquinho mais. Apareceu ali, né, mas talvez mostrar um pouco mais disso. E também se diz brincalhão e debochado. Eu achei que ele é só uma bicha fina. Lembrando também que todos esses que a gente tá reagindo hoje estão linkados aqui na descrição do vídeo pra vocês seguirem esses blogueiros e blogueiras também, Tutupueno. Com certeza, com certeza. Acho importante também, mas eu gostei. Nossa, 18 anos, uma make belíssima, gente, né. Tem um talento, a bicha tem um Elan. Tem, tem. Agora temos a Andresa da Silva Lopes. Andresa é digital influencer. Entre os conteúdos que publica estão cosplays, maquiagens e muito do it yourself. A coisa do cosplay, tem muita blogueira cosplay agora, né. A gente recebeu muito em alta, a gente recebeu muitas inscrições de cosplays. Ou se a pessoa não é focada em cosplay, ela também faz o cosplay. Então isso que é muito legal. É. Oi, Lu! Oi, Fih! Oi, Lori! Eu sou a Deza, tenho… Gente, ela não pensa a blogueirinha? Ai, foi! Ela me trouxe uma coisa da Xanaínas Hortas, assim. Ela é de Nova Iguaçu, às vezes a blogueirinha… Rio de Janeiro, uma irmã perdida da Blogs. Abduzida, já foi abduzida também. E até na edição, ela traz a coisa do anime, né, o foco no olho, os brilhinhos. Foi feita pra esse momento! E eu sou uma blogueira completíssima. Eu costuro e desenho os meus próprios looks, edito os meus vídeos pra minhas redes sociais, entrego tutoriais… Será que esses looks que ela fez aí, que ela mostra, já são feitos por ela? Pelo que eu entendi, sim. Peraí, ela falou que costura. Caramba! Maquiagem, tutoriais sem maquiagem, tutoriais de acessórios… Ah, gente, a blogueira aqui é completa! Peraí, você disse cola quente? Eu confecciono todos os meus cosplays e também todos os meus acessórios. Eu sou super adepta do DIY. E a estilização que vocês querem, eu estilizo as minhas próprias perucas e também os meus sapatos. E eu estou sempre buscando conhecimento, aprendendo coisas novas pra passar pros meus seguidores. Além disso, eu faço visuais alternativos. Eu gosto muito da moda kawaii, cosplay e cosplay de patins. Eu acho que a gente tem que ter uma prova de patins agora. E apesar de ter um TikTok com mais de 1.3 milhões de seguidores, nem sempre tem boas visualizações. E como vocês sabem, no TikTok, ter muitos seguidores não significa ter muita visibilidade, infelizmente. Eu já perdi no Instagram mesmo. Ai, amei a transição de 3, né? Mas eu superei e eu preciso mais de 20k, ou quase. Eu vejo a corrida das blogueiras como uma oportunidade pra eu entrar de vez nesse mercado da influência. Tem uma hora que o trabalho tem que começar a dar frutos, não é mesmo? Ela quis dizer pubis. E também pra fazer bons contatos profissionais. Ela quis dizer os rolês. Eu espero poder estourar a minha bolha e conhecer pessoas novas e diferentes. Isso seria uma oportunidade de vida. Tá, mas por que eu mereço estar no Corrida das Blogueiras 5? Ah, essa é a pergunta que não quer calar. É, gente. Porque ela tá desmontada pra convencer a gente. Amei, amei isso. O fato dela aparecer também desmontada. Por quê? Porque eu sou pica das galáxias. Nossa, eu amei o vídeo dela, extremamente criativo. E ela conseguiu mostrar tudo o que ela faz. Gente, uma garota preta que faz cosplay, sabe? Isso é muito legal, né. Cosplay bapho. E também o fato dela costurar é um diferencial muito grande entre as blogueiras que se inscrevem. E é uma coisa que a gente quer ver bastante, todo ano, né. Gostei. E ela aparenta ser uma pessoa que ela já sabe exatamente onde ela quer chegar. Tudo que ela falou, pô, eu quero estourar a minha bolha. Eu quero ser referência na minha bolha. Porque é isso, gente. Às vezes você não consegue abraçar o mundo. Você não consegue milhões de seguidores. Mas você consegue ser referência no que você faz. E isso, gente, ó, é ótimo. Você já consegue… conseguindo trabalhar e pagar as contas, tá ótimo. O próximo candidato é o Cassiano Francisco Oliveira da Silva, 21 anos. Ele é de São Paulo, Itapetininga, tá? E tá aqui na descrição dele que ele é muito fã da vovó mais amada desse Brasil, Lorelay Fox. Ai, muito obrigada! Não apenas pela sua polidez, olha que polida, gente. E sim pelos seus surtos de cada dia. Ele valoriza tanto a sua polidez quanto o seu surto, amiga. Na alegria e na tristeza, estamos juntas. Se considera uma pessoa falante até demais. Dentro do QG, é bom ser falante, porque irrita os outros. Não, quanto mais falante, melhor. Pra se comunicar, né, blogueira. É cara de pau, justiceiro. É isso que eu ia falar. Ele falou que é cara de pau, hein. E se alguém roubar nas provas, vai a Blar. É, quem vai roubar é ele, certeza. É, certeza. Vem truqueira, né? Vamos conhecer o Cassiano. Ai, meu Deus, eu não entrei na corrida. Olha, já teve um pesadelo. Mas é óbvio que você não ia entrar. Você ainda acha que você vai conseguir? Ai, pelo amor de Deus, eu não acredito que você vai acreditar no que ele tá falando. É óbvio que você vai conseguir entrar. Seu trabalho é impecável, te manca. Ih, olha o jeito que você fala comigo, eu hein. Só não quero que ele sofra mais do que ele já tá sofrendo. Um é o realista, botando ele na realidade. É a mente dele falando com ele mesmo. É, ele tá se boicotando. Ele tá se boicotando. Você lava a sua boca, tá mais do que na hora do que se brilhar. Brilho? Só se for dele limpar nesse quarto, porque ir pra corrida ele não vai. Essas coisas que você fala, seu autodepreciante. Se desencorajar. Ela tá se destruindo, coitadinho. Você vê que ela é fã da vovó mesmo. A gente prefere alguém que se autodeprecia do que alguém que se acha demais. Acho que até certo ponto, né, Bey? Quem se acha demais nunca entrega nada. Pois então, ninguém pediu sua opinião. Ai, que gatilho esse alarme, né. É um gatilho. Eu realmente tô ouvindo algo. Ai, meu Deus, amei. Amei o grito. Um grito meio abafado. Também não pôde gritar alto, porque a mãe tá dormindo, gente. Não faz essas bichas gravadas quando a mãe tá dormindo. Tem que respeitar a mãe e o pai. Exatamente. Nossa, mas eu não entendi. Tava tocando alarme no computador. Como assim, não entendi? É, que é uma época. Cidade 21, Cidade Itapetim. Ele tá preenchendo a ficha, gente. O que realmente importa. O meu trabalho. Eu sou designer e criador de conteúdo e a minha trajetória na internet se desenvolve pela maquiagem. Principalmente interagindo com o meu público através dos meus quadros. É, gata, não é pouca coisa, não. Tem o Cass ficando que eu faço a minha versão. Ele já tem quadros, né. O Dreamcast é ótimo. Uma make material entre os participantes. O CBT, que é o meu TBT, onde eu revivo trends e makes antigas que eu já fiz. E o Boom Boom Cast. Ai, eu dei o Boom Boom Cast. Eu dei o Boom Boom Cast. E é claro que eu não posso esquecer dessas collabs icônicas. Já fez collabs. Agora é essa pergunta aqui. O Corrida, pra mim, é a oportunidade perfeita pra eu conseguir profissionalizar todo o esforço que eu tenho e tive nos últimos anos. A gente sabe que não é fácil crescer na internet de uma forma orgânica, e às vezes a gente precisa de um empurrãozinho. E tudo que eu faço é com muito amor, até porque a questão monetária ainda não veio aí, né. Para além do meu trabalho, eu vou mostrar muita personalidade. Porque se não for pra servir drama, eu nem saio da cama. Ai, dramática. Vai chorar quando alguém criticar ela. Ai, mas a gente gosta. É, tem que ter um drama, tem que ter um drama. Ai, chora na maquiagem artística, escorre tudo. É importante. Quem leva a vitória de Corrida das Blogueiras 5? Aliás, eu já tô vencendo. Ele usou parte do vídeo pra fazer uma historinha, que eu gosto, não sou conta. E não foi uma historinha de alienígena. Ele tirou essa coisa do alienígena, trouxe outra coisa também. É, mas talvez falar mais sobre você seja melhor do que talvez você fazer uma história. Agora vamos para a Caroline Bonfim, de São Paulo, tá? Maquiadora e esteticista, dedicada e esforçada, e adora ajudar as pessoas. Já tivemos pessoas aqui no Corrida Sim, e se ferraram, né. Porque foram ajudar os outros, ninguém quis ajudar ela. Ó, e ela disse que a collab dos sonhos dela seria com Camila Pudim e Renata Sante, nossa nova jurada. É, é pra você ver. Jogar lá em cima, hein, Renata Sante. Já jogou, tá? E ela venceria aí a prova de maquiagem artística e cola quente. Duas provas muito icônicas e extremamente difíceis. Uma das mais importantes. Vamos conhecer a Carol. E aí, queridos? Pera, será que é muito clichê eu começar com o meu bordão? Ela grava bastante vídeo com o Vitor Nogueira. É, é uma banana. Já apareceu lá. E ela tá com o dedo queimado de blogueira. Porque blogueira que é a blogueira que faz, tá com o dedo queimado. É prova de que faz cola quente. É. Dá pra acreditar, e olha que não é só minha mãe. Tudo começou quando eu achei que seria veterinária. Então essa não é flopada, amiga. Ah, é só flopada com fãs. Eu fui trabalhar num pet. Ah, eu acho também. Saía de lá que nem gato do espinobola de pelo. Até que entrei no mundo da estética e decidi me especializar em nutrição. Fui fazer faculdade. Gente, pior experiência. Como que ela conta como se fosse uma novidade de faculdade, meu Deus. Que fazia um cabelo ali, uma make aqui, uma gambiarra, uma unha. Foi então que na pandemia, meu momento de me arriscar chegou. E comecei a produzir vídeos de maquiagem pra internet. Então me joguei de cabeça e decidi largar tudo pra viver esse sonho. E super simétrico, né? É. Super simétrico. Fazer igual dos dois lados, gente, é muito difícil. É. Muito difícil. Poucas conseguem. Poucas conseguem. Eu nem tento. Além dos conteúdos que eu crio com foco nas maquiagens artísticas eu me jogo fazendo tutoriais, testando produtos, fazendo tutulagens. Blogueiríssima! Eu coloco, faço as minhas makes, customizo os meus looks faço os meus acessórios, edito os meus vídeos. E tive minha primeira festa fixa. Que legal ela mostrando, fazendo. Eu gosto muito disso, sabe? Olha, ela maquia o povo em festa, gente. Gente, o povo mango assado. Bêbado, enchendo… Ai, não quero assim, quero assado. O povo nem pode escolher muito, não. Ela que faz o que ela quer. Já faz o que na hora. E mango assado é o de menos também, né? Porque na balada, amiga… E ela ainda consegue fazer a make no povo? Em todo atendimento, eu ia com uma produção diferente. Então os looks iam acabando e eu tinha que me virar com a cola quente. Drag. Diferente, mas sempre gostosa. Que isso? Olha, ela tá falando que as bichas ficam enchendo o saco dela. Ai, gays, amiga. Eu sinto que estou no caminho certo. Estou atrás do maior sorriso da minha vida. Tudo de cola quente, né? Quero poder ter estabilidade financeira pra ajudar a minha mãe e minha família. E poder mudar de vida trabalhando com o que realmente eu sou apaixonada. E acredito, sim, que seja isso que eu precise ter e ser para poder embarcar nessa nave intergaláxica com vocês. E ganhar o prêmio, né, que eu não sou boba nem nada. Olha, abdução, abdução. Olha! Mais uma abduzida! Gostei que ela deixou a alirígida pro final. Ela falou que tinha que falar. Aí no final deu uma brincadinha. Ela foi bem séria, mostrou tudo. E foi, foi. Gostei da vibe dela. Porque você vê que é uma pessoa que tá ralando bastante, sabe? Pra alcançar o que ela quer. E pra mim, já me compra nesse ponto, entendeu? Agora começamos no universo maravilhoso das drags. Ah, todo ano tem muita drag, né, meninas? Muita drag. E agora são drags, assim, intergalácticas. De todas as galáxias. De todas as galáxias. E a gente vai trazer a Desi Rebeck, que é blogueira, drag queen e ex-caravana das drags. Mais uma! Olha, eu assisti caravana das drags, eu e o Fih. E a Desi Re foi boca quente. Entregou, entregou. Ela entregou entretenimento. Ela zoou a Xuxa de Xuxa Verde. Um tabu. Fez a Xuxa chorar. A Xuxa não gostou muito da brincadeira. Antes da Nátaly Verde, já teve a Xuxa Verde, entendeu? É, precursora. Vamos ver o vídeo de inscrição da Desi Rebeck. Olá, grãos do meu Brasil, eu sou a Desi Rebeck. E antes de eu falar do que eu vou falar… Olha o gato, o gato. Mas ela não é uma palhaça, gente. É roupa de palhaça. Mas é típico das drags, isso. Olha pra mim, bicho. A drag, como é que é, vovó? A drag é o palhaço? A drag é o palhaço do meio LGBT. A verdade é que não é nem por uma questão de luxo, é uma questão de total necessidade. Eu tenho um total local de fala para essa temporada. Aquela teclada que vai falar sobre os ETs. Eu nunca achei que poderia estar falando isso publicamente. Mas eu não sou desse mundo, eu não pertenço. Eu venho de um outro planeta, eu fiz… A Terra plana ainda. Que negação é isso. E eu também quero, sinceramente, voltar para o meu local, voltar para o meu povo. E eu já fiz de tudo, gente. Eu participei recentemente do Caravana das Drags. E assim, eu vi a Xuxa com a apresentadora, eu vi com a oportunidade. Porque o símbolo da… A Xuxa de apresentadora, a Diva Depressão apresentando, né. Você vê que já caiu o nível, um pouco. Ai, é o que tem, é o que tem. Eu achava que participando do Caravana das Drags, eu teria esse acesso à nave dela. E ir embora daqui, mas não chegar lá no mundo. Olha que louco, papo de louca. Ela criou um storytelling. Mas ela levantou um ponto, né. A Xuxa é um alienígena? A Xuxa é, gente. Eu acho que é. Ela é a primeira alienígena brasileira que temos, né. Alienígena brasileira. O Etebilu, Ete de Varginha… É que o Etebilu reside no Brasil, não sei se você sabe, né. E ele fala português. Ele reside aqui, né, em Português. Eu vi que a estética de vocês… Olha, ela nas naves. Eu vi que vocês têm uma nave. Então tudo que eu preciso nesse momento é voltar pra minha terra. Já não vai poder voltar pra casa. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um desenvolvimento como drag queen. Já fechou até a igreja, literalmente, já fechou todos os anos. Mas eu sou uma blanqueira, gente. Eu sou uma drag queen já há oito anos, olha. Muito tempo ali na carreira. E lá no meu canal, no YouTube, eu faço resenhas de reality show. Eu faço tutoriais de maquiagem, eu faço receita, literalmente, que eu tinha. A blogueira que é a blogueira, hoje em dia faz receitinhas. Eu uso o meu marido, né, que é um padrão. Usa o macho padrão. Usar o padrão a seu favor é um ponto positivo, eu acho. Seu namorado é padrão, por que não? Não, mas elas só querem namorado padrão justamente pra usar. Pra usar, sem camisa, sem gravata. Porque uma boa blogueira faz, inclusive. Eu sou muito inteligente, querida. Aquelas provas lá de merchandising, eu vou… Porque eu sou marqueteira. Merchandising é uma palavra muito de antiga, né. É que a Desirê já tá na nossa idade. A Desirê é da nossa época. Então é isso, vamos ver esses momentos finais aí. Não pra pedir, mas pra implorar, pra que vocês me chamem. Porque eu tenho certeza que isso será incrível. E vocês vão realizar o meu sonho de voltar pra minha casa. Eu achei esse papo de querer voltar pra terra dela um surto. Mas ela criou um storytelling que no meio disso ela colocou as coisas que ela sabe fazer. Eu gostei, mas se te falta… Por exemplo, ela poderia talvez tirar a peruca e tá de alienígena. Eu careca embaixo, não sei. Eu acho que ela poderia ter… Você queria ver mais looks dela, makes, é isso? É, eu acho que… Já que ela trouxe a brincadeira do vídeo de se zoar sendo ET, eu acho que ela poderia em algum momento falar… Ai, gente, vocês… Eu sou um ET, sabe? Talvez ela poderia ter algum elemento pra brincar. Talvez tirar a roupa e tá com um look alienígena. É… Então acho que a brincadeira foi boa. Mas eu acho que no vídeo ficou meio… Parece que só ela sentou no sofá e gravou, entendeu? O que é o que eu faria? Ai, gente, só você, né? Não, que seja um problema. Mas acho que se você faz essa composição toda… Mas a Desirê, ela entrega a personalidade. A gente já conhece ela de outro reality, né? Sim, sim. Isso é importante no Corrida também. Agora vamos diretamente para Canela, Rio Grande do Sul, tá? Pra ver o vídeo de inscrição da Ana Arendi Bertolucci, de 18 aninhos! É, mas a Ana também tem um nome artístico na internet, ela se chama Luna Rangel. É, streamer, maquiadora, cosplayer, editora de vídeos… Meu Deus, criadora de conteúdo e apresentadora de eventos, caraca! Um currículo extenso, hein. Pra 18 anos, ela fez muita coisa. É que ela começou com 10 anos de idade, gente. Ela falou aqui… Ela produz há 10 anos, caraca! Vamos conhecer a Luna. Eu sou a Luna Rangel, eu tenho 18 anos e eu moro na cidade de Canela, Rio Grande do Sul. Gótica. É, né, gótica. Não, e várias makes logo de cara, né. Isso é muito legal, porque já impressiona. Já tá aparecendo tudo… Já tá aparecendo as coisas. Sim, streamer, artista digital, editora de vídeos… Ai, ela desenha. E crio muito conteúdo pra internet. E claro, a próxima participante do Corrida das Blogueiras. Já chegou a colocar a teta na mesa. Você é a próxima participante. Eu comecei a produzir conteúdo… Olha, é um palhacinho. Desde muito novinha. Pra ser exata desde os meus 10 anos… Foi aí nessas produções que eu me apaixonei pela edição de vídeo. Então sim, eu faço de tudo. Desde editar os vídeos, até programar a câmera, até fazer roteiro, iluminação… Tudo eu que faço. Que é basicamente todas as funções que tem numa prova. Em grupo, né, ela manda das funções ali. É, só que fazer sozinha é uma coisa. Quando você tá em grupo, a gente quer que seja um caos e geralmente acontece. Mas essa é uma rotina da maioria das blogueiras, realmente. Quando você trabalha sozinha… Trabalhar sozinha. Realmente é o rolê que muitas blogueiras fazem. Eu sou cosplayer desde 2016. E nesse percurso, eu já fui em diversos eventos… Tanto com o Jurado… Caramba, será que ela faz essas roupas, gente? Esperamos que sim. Caracas, né? Além de apresentar… Meu Deus! A bazuca! Quem faz os acessórios dos cosplays sou eu, com muita cola quente. Hoje em dia, meu foco de fato são as maquiagens. Sejam elas artísticas, até as mais basiquinhas. Gravo muito conteúdo dos eventos… Só que não mostrou uma básica, né. Todas são assim, com caos, não sei. Não, eu acho que ela tem um visual over, mas é um over assim… Que faz sentido, né. Faz sentido bem over. Faz sentido na estética dela. Ela tem a estética dela, entendeu? Você pode ser duvidoso, mas minha criatividade ganha. E ver que mesmo comparecendo nos eventos, sem peruca, sem cosplay a galera vem tirar foto comigo, é de extrema gratificância pra mim. Eu faço lives na roxinha, onde lá eu converso com o pessoal… Lives na roxinha, que não pode falar o nome. São lives de cinco a seis horas de educação, quatro dias por semana. Converso com a galera, interajo bastante. Claro, faço minhas artes com a galera. Meu Deus, não é como você arranja tempo pra tudo isso? Meu Deus, meu Deus. E eu gosto dessa estética jovem, que tem uns energéticos na estante, né. Tem energéticos, ursinho de pelúcia, cama… É funko, é almofada. É de fundo. É novinha, 18 aninhos, anos 2004. Ai, ela nasceu em 2004. Ai, gente, tô muito velho. Ela nasceu em 2004, gente. Nossa, Idade, você é muito velho mesmo. Que bom que a gente já nasceu, né, em outras vezes. Nossa, nasceu em outra era. Era do jeito. Era do jeito. Eu cresci vendo corrida. Olha… Só pra chamar a gente de velha, só as velhas, só as velhas… Mas é chique, a gente é velha assim. A gente se orgulha disso. É isso aí. Vocês e divos, eu posso assegurar. Eu sou a nova geração de criadora de conteúdo. Eu sou o futuro das blogueiras. Prazer! Eu achei que a Luna vendeu muito bem o peixe dela. Ela sabe convencer. Super! E o fato dela ser apresentadora também me traz a segurança que numa prova aí que ela tem que entregar uma publi ali, se improvisando… Talvez saiba… Eu acredito que vem aí. Inclusive, aqui, vocês já viram que apareceram duas cosplayers aqui, né. Nesse ano, não faltou inscrições de cosplayers no Corrida das Blogueiras. Vamos ver um VTzinho? Vamos lá! Eu também sou streamer e eu faço conteúdo de moda alternativa, de cosplay… E depois entrei na maquiagem cosplay, que foi meu foco tanto no blog quanto no canal. Foi falando sobre e fazendo maquiagem que eu me apaixonei por esse mundo artístico e encontrei minha personalidade. Eu fui para a maquiagem artística. Gente, eu simplesmente amo. Principalmente porque eu faço alguns cosplayers. Eu já tava me dando aula em shopping, salão, já fiz conteúdos… Conteúdo de cosplay, entendeu? Eu sou tatuadora, eu sou ilustrador, independente. Mas eu sou cosplayer também, há mais de 10 anos. Leonardo Lima, 26 anos, Rio de Janeiro. Trabalho em um estúdio de fotografia como maquiador. Se considera uma pessoa 100% autoastral. Pau pra toda obra e como um bom leonino, gosta de causar impacto aonde chega. Nossa… Narcisista, gente. Ele chega, gosta de chegar chegando, tá? Bom, vamos ver aqui o que o Léo vai nos entregar. Chegou numa nave… Depois de tanto tempo, eu não consegui fazer meu vídeo de inscrição para o Corrida das Blogueiras. Também tem um ET ali falando. É… E o cenário e tudo… Tá bem feita a montagem toda, assim. Tá muito bem feita. Parece uma… Olha, look de diva pop, gente, de palco. A Joelma Maria usa um look desse aí. Meu nome é Léo Lima, tenho 26 anos e sou do Rio de Janeiro. Mais especificamente da Baixada Fluminense. Olha, faz tempo que não tem gente do Rio de Janeiro aqui no Corrida, hein? A única participante do Rio de Janeiro foi a Mariana Soeiro, da primeira temporada. Sério? Aham. Nunca mais, menina. Nunca mais. Cadê as cariocas? Tudo começou quando eu quis fazer a minha primeira maquiagem artística. Eu tinha apenas o Cláudio Branco… Uma caveira é um clássico. Um pincel. Um clássico. Começo por uma caveira. Nossa, mas começou bem, hein? Desde então, nunca mais parei de fazer maquiagem. Meu feed é represso de maquiagens artísticas, sociais… Legal, legal. Uma biscoitada também, isso é sempre bom. Acho que se você tem isso a seu favor, por que não? Exatamente. Olha a para-vika aí. É… Eu dou like, viu? Então… Maquiagem e produção. E nas horas vagas, ainda tiro um tempinho e viro fotógrafo com o meu próprio celular… E bonito look, hein? E bonito look mesmo. Mas não para só por aí, não. Eu também me considero um microempreendedor da cola quente. Porque além de fazer todos os meus figurinos e aderir… Essa é nova, microempreendedor da cola quente. Bem… Eu amei. Blogueira tem que ser empreendedora. Eu faço também para venda. Faço tiaras, coroas… Ah, que legal! Adorei! Além de ser uma coisa que eu amo fazer, no final de tudo, ainda tiro um din-din em cima disso. Gostei! Energia alta, alto astral mesmo, hein? Mostrou muita coisa que sabe fazer. Achei bem legal. Legal, gostei do look de Joelma, gente. Eu vi a Joelma naquele look. Tava uma coisa meio Joelma. Eu amei esse look espacial dele. Será que vai vir aí pros cariocas? Nossa próxima candidata, o ano 5, é a Bárbara Alves Pinheiro. Também conhecida como Barbit. Acho que muitos já conhecem a Barbit da internet. Ela é bem conhecida, tá? Ela mora em Atibaia, São Paulo. A Barbit do Brasil, como ela se denomina aí, tá? Ela é influenciadora e musa do OnlyFans. Que é uma plataforma que também tem todo tipo de conteúdo lá, né, gente. Eu gostei que é Barbit do Brasil, representando a família Brasil aqui no Corrida. Jéssica Brasil. Léa Miller do Brasil. Pessoas que foram históricas na competição. É, eu gosto. Família Brasil, vem aí. E aí, Diva Depressão? E aí, Fia Edu? Aqui é Barbit do Brasil. Eu sei que a gente já se conhece. Porque a gente sempre se vê nas festinhas de São Paulo. Sempre. Total de duas vezes. Sim, porque a gente é cansada, né. A gente não vai muito, tá? E foram as duas vezes que a gente foi numa festa, entendeu? Exato. Ela encontrou a gente. Mas hoje eu tô aqui pra provar pra você, Fih e Edu. Que eu sou a travesti do Corrida das Blogueiras Chico. Parem de procurar, vocês acabaram de achar. Bom, eu sei que vocês já sabem que eu sou belíssima e babadeira. Mas eu tenho um canal do YouTube há seis anos já. E nesse período, eu já acumulei mais de 500 mil seguidores. Fazendo várias makes, vários arrume-se comigo, vários blogs. Vários conteúdos aí pros meus… Lifestyle, blogueira Lifestyle. Nossa, teve make ali, teve um… As bonita faz Lifestyle, é isso. Exato. Tem um risco de no haters, tem um… Total de… 2,7 milhões de seguidores. E 75 milhões de curtidas. Caramba! Porque eu amo uma trend viral, eu amo um áudio que tá irritado. E eu faço meus conteúdos. Ela é a blogueira que pega o viral, dubla, faz a transição e faz acontecer. É, vai fazer o cabelo, eu vou usar o viral. É. Vou fazer uma unha? Qualquer coisa, já dubla uma… Mas aí, ela tá de dia e foi ali, ó. Gostei. Um conteúdo pras maratrans, né. E vocês ainda não estão hipnotizados pelos meus peitos. E chocados com os meus saltos, com os meus fatos. Vai ter aqui, ó, quatro requisitos, quatro coisas que vão me fazer… Podia ser cinco, hein. Ano cinco. Mas ela vai mostrar quatro requisitos. Quatro. Amei, amei. Quatro é ela já. Quatro, eu me garanto. Eu faço faculdade de publicidade. Ó, a vovó fez publicidade. Olha no que deu. Olha no que deu. Destruída, né. Ou seja, bastante. Eu estudo pra ser uma blogueira. Segundo, eu sou Musa Fitness. Musa Fitness. Ah, importante. Eu tenho cinco vezes por semana em comum. É uma coisa meio subcelebridade, assim, né. Assim, mas não deixa de ser um nicho que muita gente é influenciadora mesmo. Mas não vai ter uma academia no meio do QG? Quem sabe? É, tá bom. 14 policias delas aí, Eduardo. Paguei. Eu sou o Polidancer. Eu sou artista. Eu tenho um Polidancer também. Eu tenho que fazer apresentações. E pra finalizar, eu sou o quê? Musa de OnlyFans também. Uma das mais brincadas. E vocês podem ver que alguma coisa não deu certo. Porque eu tenho esse tanto de número nas redes sociais, mas eu não tenho uma publi. Por isso que eu tô de OnlyFans, tá bom? Então é isso, adoraria que vocês me escolhessem. Eu sou muito fã de vocês, e um beijo. Ela disse que não pinga publi pra ela mesmo com todos esses números, né. E talvez o Corrida seja uma oportunidade dela ser vista também como um outro tipo de criadora de conteúdo, né. Obviamente, a gente sabe que realmente, dependendo do seu recorte, sendo uma travesti não são todas as marcas que vão querer trabalhar com você. E você precisa pagar suas coisas, né. Mas gosto da Barbie, acho que ela tem uma carreira legal no YouTube, né. Acho isso… Gente, no YouTube dá pra você criar ainda, tá? Tem as outras redes, mas também tem YouTube. Um monte de gente aí faz a vida. É que a maioria das pessoas já chegam querendo só ser TikTok ou Instagram. Mas ela cria conteúdo há muito tempo também. O YouTube é algo que você tem que ir alimentando por anos, né. Não dá pra separar. E eu achei a make dela bonita, do vídeo. Eu achei que tava. Ela sabe que é gostosa e bonita, gente. Ela sabe fazer o que ela faz ali, tá? E agora, quem nasce em Minas Gerais? Pão de queijo. Muita bonita. Vamos ver o vídeo agora. De um mineiro, do Natan Rafael Ribeiro Nascimento, de Pirapora, de 18 aninhos, tá? Mais um jovenzinho pra humilhar a gente. Olha, vendedora em uma loja de maquiagem. Assim como vovó já foi, né, vovó? Já fui vendedora. É ótimo pra gente aprender a lidar com o mês. Sim, amiga. E também lidar com pessoas, né. Com pessoas, né, amiga. Ah, eu não soubo. Te deixo mais cascudo ali. É isso, eu não soubo. Trabalha na loja, mas é blogueiro nas redes. Natan é uma pessoa extremamente dedicada em tudo que faz. Ama seu jeito extrovertido e brincalhão, tá? E está sempre atento a tudo ao seu redor. Futre quento. E olha, gente, muitos candidatos ao Corrida citam a Renata Sante, nossa jurada como uma grande inspiração. Acertamos na jurada, gente. É, sim. Renata Quinga, né. Oi, eu me chamo Natan Ribeiro, e esse é o meu… Belíssimo, gente. Ai, belíssimo. Já tive que pausar pra falar, porque eu achei ele belíssimo. Gostei. Uma belíssima inscrição para Corrida das Blogueiras. Olha, né. Fé no país de primeiro e último, porque eu quero muito entrar. Mas cá, entre nós, só querer, não vai me colocar aí dentro. E hoje, através desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês, Diva Depressão, o porquê eu devo estar em Corrida das Blogueiras. Calma, calma, calma. Não diz isso tudo. Tenho 18 anos de idade, só eu sabe o quanto a experiência dá de chegar, gente, pra eu não inscrever pra Corrida assim. Nascida e criada no interior de Minas Gerais, assim, Diva… Me tira daqui, cara. Olha, menina. Minha história com a maquiagem começou lá em 2020, logo após a pandemia. Desde sempre acompanhei grandes nomes, como Vitor Nogueira, Romulo Bic, Adam, Mitch. Só que assim, eu não tinha uma hora nem pra poder botar inspiração em dia. O que é que eu fiz? Comecei a gravar meus conteúdos com tinta guache. Caramba, gente. É muito legal o trabalho dele. Não, e esses do lado são com tinta guache, é isso? É, pelo que eu entendi, é isso. Meu Deus… Ao longo desses três anos, eu fui evoluindo e evoluindo, tanto no talento, quanto no traço, quanto nas maquiagens. Fui tendo mais reconhecimento através das minhas maquiagens artísticas. Como vocês podem ver, é o meu foco principal do perfil. Eu vou da maquiagem mais basiquinha, desalineada, do batom vermelho até a maquiagem mais complexa. Um dos maiores hits do meu perfil é um vídeo me transformando na mística, que, inclusive, é o meu personagem favorito de gata. Eu não tenho talento apenas na maquiagem artística. E sim, na cola quente também. Faço a mão em todas as minhas aderirias de maquiagem artística. Desde, sei lá, gente, uma coroa, até uma blusa pra poder interpretar um personagem. Para uma publicidade para a Netflix, que modéstia à parte, eu arraso também. Nossa, achei ele icônico. Ele é lindo! Icônico e super talentoso, né? As makes realmente bem complexas, bem diferentes. E uma edição bonita ao vídeo, né? Ele trouxe as makes, deu pra enxergar bem o trabalho dele. Às vezes, ele tava sussurrando, às vezes, tava sussurrando. É, ele fala mais baixinho ali. É, mais calminho. Mas nas makes, eu acho que ele mostra muito… Eu acompanho o Nathan nas redes. Ele mostra muito personalidade, eu acho assim, na hora que vem a make, assim. Mas eu gosto que ele também mostra a cara dele. Acho que isso que é um grande diferencial. Mais um novinho, de 23 anos… Muito novinho esse ano, né? Bem que perto da gente, né? A gente que tem eras geológicas aqui… Já chegou esse momento, né, amiga? Eliezer Borges Oliveira, de Pelotas, Rio Grande do Sul. É maquiador há cinco anos. E durante a pandemia, como muitos começou a criar conteúdo nas redes sociais, se descobrindo na make artística. Diz aqui que ele é muito espontâneo. É… Vamos ver a espontaneidade. Quando a pessoa garante que é espontâneo, eu quero ver a espontaneidade. Fala, galera. Eu sou o Eliezer Borges, aqui da cidade de Pelotas. Olha, você é espontâneo. Já veio com a makezona, caraca. Eu sou maquiadora há cinco anos e influenciadora digital faz mais ou menos uns três pra quatro anos. Eu comecei no início da pandemia, que foi onde eu me descobri. Me descobri nas maquiagens artísticas. Comecei a fazer uma, fazer outra, fiquei viciada. Passa mais devagar, meu filho! Calma, calma, calma. Porque a gente já tem uma idade… Pela brinente. E as makes lindas. Então, tipo, espera um pouquinho pra gente ver. Mas eu acho também que é a pressa de mostrar uma variedade de makes. Pra gente ver que ele faz muitas coisas. Exageração TikTok, são aceleradas. A gente tá achando rápido. Mas às vezes a geração Z aí acha que tá tudo certo. Já não tá aguentando mais, né? É, então… Agora eu me paro de fazer maquiagem realística. Tô aqui pra mostrar pra mim mesmo, pra pessoas que desacreditaram de mim que quando a gente sonha, a gente consegue… É, ele realmente… Vocês vão ter entretenimento, tá? Olha! Tá brava, ela tá brigando com a câmera. As duas, uma ou essa entra e grita com todo mundo ou essa entra e não abre a boca de vergonha. É, velho. Ela tá com essa maquiagem realística? Tá um pouco… Eu amo que a make não tem nada me correto, né. Mas demais fica com muita intimidade? Ferrou. Bonito, bonito, bonito! Se apresentou, falou, falou, falou… E não me apresentou, então eu me apresento pra vocês. Eu sou Lizzie Oliver, pra quem não me conhece. Sou maquiadora, sou influenciadora digital, sou doçarina, sou comediante. Eu faço tudo que tiver que fazer na internet, eu tô fazendo. Eu gostei mais antes. Você não gosta de drag? Não gosto de drag. Mas eu acho que antes tava vindo uma coisa a mais. Aí eu já achei que foi pro maior… Porque assim, quando a pessoa manda o vídeo montada, desmontada eu nunca sei como ela vai entrar na competição. Eu nunca entendo. Na verdade, eu não entendi. Porque eu tava esperando… Acho que ele quis trazer esse lado drag. Mas ele não explicou se ele… Vai entrar de drag. É a drag que faz o conteúdo, é ele que faz o conteúdo. Vamos continuar. É porque quando ele entrou de drag, ele trouxe uma outra personalidade. Tipo, não é só ele montado. Parece que ele é outra história. Daí fica meio sem a gente entender qual a história é a verdadeira. Parece que ele tem um conteúdo dele de boy e um conteúdo de drag. Eu não entendi muito bem. É, um conteúdo diferente. Eu achei de uma ingratidão, de um mau tom ele não ter me apresentado pra vocês. Porque eu vim pra salvar a vida desse menino, porque ele estava no fundo do poço. E aí eu dei forças pra ele, pra assim, levantar e se reerguer como uma fênix. Então eu mereço sim entrar na Corrida das Blogueiras, porque eu sou batalhadora. Não desisto, nunca desistiram a palavra que não está na minha boca. Nem no meu pensamento. A pergunta que não quer calar é quem é que vai entrar na Corrida das Blogueiras? O Ilézer ou a Lizzie? Aí, meus filhos, só Deus sabe. Eu vou entrar nesse programa pra arrasar. Nem ela sabe o que ela quer. Aí a gente que tem que saber. A gente vai ter que falar com Deus. É. Aperta o botão, vamos lá. Aperta o Fala Bum Chica Bum. Fala Bum Chica Bum. Agora vamos para o Rio Grande do Norte aí, ó. Pra ver a inscrição do Luan Zesc, de 20 anos, tá? Ele é blogueiro, cria bastante maquiagem artística nas redes sociais. E se identificou muito com a história da Ilay também, ó, pra você ver. É muito sonhador e esforçado e não desiste fácil. Isso é bom, não desistir é o que faz a blogueira chegar lá, amigo. Exatamente. A collab dos sonhos dele seria com o Vitor Nogueira. Olha, o nosso amigo Vitor Nogueira. E provavelmente venceria a prova de maquiagem artística. Falou a prova de maquiagem artística? É porque deve ser bafudo, né? Deve ser bafudo. Tem que entregar. Oi, Corrida. Meu nome é Luan Zesc, tenho 20 anos. Sou do Rio Grande do Norte e crio conteúdos pra internet desde 2010. Achei ela finíssima, gente. Amei o Luan. Uma bicha finíssima. E eu amo que ela já mostre o feed, né. E pá, eu gosto que ele mostra o feed também. E o feed bonito, né, Luan. Agora é o meu momento. Ai, ele me mostra bastante o que acha. Meu Deus! Muda aquelas pinturas de parquinho, sabe, amigo? É das pinturas de parquinho. Ele fez a inscrição e postou essa make. Nossa, marcaram a gente horrores. Porque ele já tem makes viralizadas nesse estilo que ele desenha. Ele pinta o corpo, né. Lindo, né, gente? Lindo. Então, eu faço vários tipos de maquiagens. Talentosíssimo. Como Vincente Van Gogh, Duolinda Vincente, Sandro Botticelli. Então, eu gosto de fazer maquiagens super diferentes e criativas. Como na linha Bruna Tavares, na Boca Rosa Beauty, 29, na Mari Maria. Agora a artística vai embora e a rogueira pode voltar. Ai, amei! Também faço make sociais. Temos que servir rosto, né. Faço tutoriais de maquiagem… Ah, gostei a versatilidade. Faço tutoriais e resenhas de make, bem blogueira mesmo. Pintou o Carlinhos Maia. Todos os meus adereços eu posso ter um papelão, papel higiênico. Então assim, qualquer embalagenzinha boa. Por exemplo, nessa maquiagem, eu usei os cartuchos das embalagens… Olha que bafo lindo, bafo. E fiz um best adereço junto com a produção. Também faço bastante prop-cycle. Prop-cycle. Nossa, ele é bem blogueiro mesmo. Tá, essa aqui é a minha calça, eu transformei com aquela bluzinha e em luas. Então eu já transformei saia em look completo, já transformei bermuda em saia. E como uma boa blogueira, eu também faço minhas fotos e meus vídeos sozinho. Aprendi a mexer no Photoshop, tudo ali no meu celularzinho, entendeu? É sobre isso. Ai, um querido, gente! Nossa, Luan, um querido! Eu tava com uma dúvida se ele só fazia a pintura corporal ou se ele também conseguia se transformar num personagem. E agora, mais pro fim, ele mostrou que ele consegue também se transformar em outras criaturas. É, e faz personagens, né. E faz tudo o que você pediu, Luan. Muito talentoso. Uma coisa da make artística, ele entrega muito. E também achei muito legal que ele produz tudo, né. Aquelas acessórios de cabeça e tal, bem completo. Olha, vem com tudo. O próximo vem de Uberlândia, tem 31 anos, e é o Matheus Bastos de Souza. Além de criar conteúdo, ele continua com o seu emprego de carteira assinada. É meio que ele quis deixar claro isso, né. É responsável, né, ó. Tipo, enquanto não dá certo a blogueiragem, tem o meu emprego garantido. Também com 30 anos, não tá trabalhando, né, querida? Isso é difícil. Mas tem o sonho de se dedicar somente à blogueiragem. Ele enxerga no Corrida a possibilidade de se dedicar cada vez mais a esse mundo. O mundo é criativo, persistente, profissional e teimoso. Ou seja, encrenqueiro. Vai ser teimoso, vai arrumar uma encrenqueira de teimosia. Genioso. Vai ter que ver uma coisa diferente. Eu sou Matheus Bastos, Matheus Bastos nas minhas redes… Uma cor meio azeitona, né. É um verde azeitona que ele usou ali, né. Sociais. Tenho 31 anos, moro em Uberlândia, Minas Gerais. Sou maquiador profissional há quatro anos. Recentemente, comecei com a criação de conteúdo. Ó, por exemplo, ele tá de ET, mas ele mostra ele de cara lavada ali do lado, sabe? Então isso é legal, porque a gente já enxerga o Matheus, né. E deu pra ver que ele cria já conteúdos bem diferentes. Sim, bem de blogueira também. Eu tenho crescido nas redes sociais com as minhas lives no TikTok. Além da maquiagem e da criação de conteúdo, eu ainda tenho meu emprego de carteira assinada. Então por que eu deveria estar na quinta temporada de Corrida das Blogueiras? Porque eu quero viver 100% do meu tempo da internet. E eu acredito muito que o Corrida das Blogueiras vai me dar essa possibilidade. Eu tenho certeza! E o que que eu sei fazer? Uma make, uma blusinha. Às vezes, você não tem uma blusinha da cor que você quer, você pega o seu fundo verde. Olha que coisa! A gente coloca quem tipo essa aqui que eu piso lá. Eu sou casada há mais de 10 anos, tenho dois gatos. E eu e meu marido, a gente tem esse canal aqui no YouTube. Tipo Lifestyle. Do Cadelas Corporation. A gente começou a fazer react de Corrida das Blogueiras. Ai, eles reagemam, é legal! Chamaram a gente de variante do Diva Depressão. Cadelas Corporation. E a gente tomou isso como um elogio óbvio. Porque o nosso sonho é assim, ser amigas íntimas do Diva Depressão. É que já quer ser nossa amiga já. Nossa, eu não recomendo, gente. É o quê? Que beleza! Ai, só perrengue, né? Estês, forçadíssimo, guerreiro, trabalhador… E já cria bastante tipo de conteúdo, faz react, faz make, testa produto que a gente viu. Achei legal. Mas achei que o humor dele foi indo assim. Ai, no final do vídeo ele já tava quase… O humor dele já chegou lá embaixo, amiga. É, tá meio cansadinho. Tadinho, uma energia a mais. E é isso que você falou, amigo. É sobre conquistar o público mesmo. Acho que criar essa interação. Total. E isso não só sobre o Corrida, mas pras suas redes mesmo. As pessoas querem se conectar com você. Sim, acho que tá num caminho legal aqui. Inclusive, ele fez meio que azeitona, um extraterrestre azeitona. Muita gente, obviamente, se transformou em ET nessa temporada. Que pra se inscrever pra essa temporada, eu acho que ficou muito óbvio que era uma temporada alienígena, e o pessoal caprichou bastante. Vamos ver alguns ETzinhos? Vamos! Olá, Adriana. Acho que já nos conhecemos de outra galáxias. A central de inscrição para o Corrida das Blogueiras 5. É sério? Apresente-se olhando para aquela dimensão ali. Olá, Corrida das Blogueiras. Eu venho em paz. Saudações, divos e divas. Prevarem-se para o máximo impacto. Hanna Montada. Pra não ser confundida com Hanna Montada, Hanna Montada é uma drag queen. Hi, you know, you know in Morocco, I am. Aquela é Gabriel Laranjeira. Ela é a mais babadeira de todas as galáxias. Bem-vindos ao processo de seleção para o Corrida das Blogueiras, ano 5. Nicolás Machado Noal, 28 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele divide a vida do mundo da bloqueiragem e CLT como analista de marketing. Ah, já faz uma análise de redes sociais aí, ó, tá? Se considera extremamente criativo, excêntrico e caricato. Gosto de uma caricatice, gente. Ai, mas quem fala nunca entrega. Vamos ver, vamos ver. É, vamos ver aí. Aperta o botão, vó, pra soltar. Hoje eu vou apresentar pra vocês o checklist de toda a blogueira. É esse menino, gente. É igualzinho esse menino. Ah, estiloso. Gostei do look dele. O meu já tá completo, pré-tráfego, a vida. E tá mais do que check. Porque eu comecei na internet lá em 2016, com o Fome Gerardo Blog. Onde eu falava de look do dia, resenha… Um blogueiro de blog. Ai, vem do blog, importante. Então o look do dia é em blog, gente. Em blog, amiga. É muito das antigas. Gente, pra você ter o seu nome no negócio era babado. Porque o meu era barra blogspot. É, acho que ele pagava o servidor. Ele é rico que ele pagava. É, ele tem cara de bichar rica. E também já tiver até canal no YouTube falando de moda, beleza e lifestyle. E toda essa atmosfera que a blogueiragem da Érica pedia. E se a gente voltar ainda mais no tempo, eu sempre soube que eu queria estrelar. Até tentei fazer uns vídeos na TV. E tu? Tu não ganha nada? Depende de mim. Ai, as crianças chatas de novela. Ele fazia uma criança chata de novela. Ele era criança prodígio, será? É, crianças prodígio. Tem um peso na criança prodígio, né. Porque ele foi mal-educado com a senhora da novela da música. Bom, porque eu já era uma criança já. De qualquer coisa. Crianças burras, às vezes. Nós somos crianças burras. Os motos, meninos. Fazer o que todo mundo faz na internet. Isso eu vou ter que riscar. Porque se tem uma coisa que a gente faz, é ser extremamente criativo. Ou seja, fazendo um… Arrume-se comigo pra ir na feia. Ou até mesmo um quadro, que eu achei que a Flopaya que deu muito certo. Montando looks, tirando inspirações do meu cu. Rebopo de parede. A gente… É porque toda blogueira tem que ter um namorado. Pra ajudar a gravar, fotografar, mudar o look e principalmente editar. E ser copaia de todos os vídeos que eu já quis produzir. E o mamoteiro… Peraí, o namorado filme, edita? O que essa gay faz, então? Ela paga. Ela banca o bó... E ela fala, ó, eu crio meus looks. Mas aí, ele veste o look pronto ou ele cria o look do zero? E você precisa estar à frente do seu tempo. Por isso, já ia ver até algumas coisinhas de inteligência artificial. Esse aqui é o Jornal Segui de Marcos. E muita cola quente, mas com cuidado, pra não cair no dedo, não se fecha. E ainda, beleza, né? Tem uma coisa que eu adoro fazer, é resenha de produtinhos de skin care. E como vocês podem perceber, não são poucos. E um rostinho bem cuidado merece um shine, né? Por isso, eu tô sempre costumando seres pra cima, com um bom do cuidador e um lipidite na boca. Cara, eu achei o vídeo… a edição é impecável. Ele é muito criativo na edição. Mas foi ele que editou ou o boy dele que editou? Então, me entra nessa questão. Pra mim, não ficou claro, entendeu? Porque a edição faz parte de muitas provas, né? Quando você tem que fazer uma publi, você tem que editar. E realmente, eu acho que é uma coisa que até às vezes é menosprezada no Corrida. Porque as pessoas não têm noção o quanto é importante você saber editar. E porque a edição, muitas vezes, salva um conteúdo que você grava. Exatamente. Você consegue trazer um… Salva até um briefing que você não gravou direito na edição. Você consegue resolver. A gente teve já provas onde pessoas foram eliminadas porque não tiveram, não souberam editar a tempo, entendeu? Sim. Então, eu acho que a dele é muito incrível. Que eu acho que é o que brilhou muito nele. Mas aí, eu não sei se foi ele ou o namorado dele que fez, entendeu? Em termos de edição, eu acho que é um dos vídeos mais legais desse ano, sim. Eu acho também. E é bem diferente, que dá pra ver muito a estética dele no vídeo e tal. Mas gostei bastante do humor dele. Ele falou que era uma bicha criativa caricata. E realmente… Entregou. E essa ia ser chata lá dentro. Ela já é chata aqui fora… Ela ia ser bem chata na ideia. Eu sei porque eu me identifico, porque eu também sou. E vamos para mais uma drag. Mais uma drag aqui, ó, diferenciada, tá? Porque ela se descreve gentil, empática e comunicativa. Gentil, empática? Drag queen? Drag gentil, não pode não, gente. Tem que ser ruim, drag é pra ser ruim. Ou a vida vai fazer ela ficar mais rabugenta depois. É, ela tem 22 aninhos. Estamos falando da Storm Drag, tá? Que além de drag queen, também é garçom. Olha! Conciliando aí as duas rotinas, não é? Trabalha com a internet há seis anos. E começou publicando seus trabalhos de body paint. Que é aquele negócio que… Difícil em pintura corporal. Vamos ver, Storm? Pra quem publicaria esse meu nome? Storm! Ai, já veio um drama! Gente, olha o surto do cenário. Gente, calma aí. Parece nossa nave destruída aqui. Parece uma festa da espuma dos anos 90, sabe? Ai, sim, sim. Ai, que delícia! Saudades, inclusive. ...que você não vai achar com ela quente. Você vê que eu usei tudo. Tudo mesmo. E essa é a inscrição para brilhar, anos 5, com vida das louquezas. E é claro que eu preencho todos os requisitos… Perucas, make… Ai, make bonita. Isso aqui é um grande de um papelão. Caraca, só um negócio na cabeça. Não, e assim, ela tá… Treco desse da cabeça. E pra deixar esse negócio parado na cabeça, gente, é um terror, tá? Porque fica caindo e o dela tá durinho. É uma coisa difícil de se manter na vovó. A peruca tá bonita também. Ó a sua antena da vovó, como tá. Trata assurada. Que lindo esse dragão! Como eu faço tudo isso. Os únicos pré-requisitos que eu não preencho de blogueira é brigar nos stories com filtro de cachorrinho e público. Porque até agora ninguém me contratou. Mas eu trabalho com versões. Se eu consigo vender um vídeo de R$35,00 pra um bando de burguês, que é um negócio que eu nem gosto, eu consigo vender maquiagem… Olha, sincera, sincera. Eu fico muito felicinha de ter meus tecidinhos pra fazer as minhas roupas. Mas o upcycling é indispensável pra mim conseguir dar aquela… Upcycling, né. Fazer roupas novas. Mas claro que o sol nem sempre melhor. No começo eu tinha pouco orçamento, então eu tinha que fazer até a intensidade da sua mão de olho. Porque eu não sabia se eu ia ter pra próxima maquiagem. Depois que eu consegui o emprego e eu consegui finalmente começar a me maquiar sem ter que pensar na próxima maquiagem, eu descobri que ainda tinha um eclipse de problemas que iriam me acompanhar. Que não basta ter orçamento se você não sabe onde colocar essa criatividade. Mas isso é um problema do passado, porque agora eu encontrei a minha luz. Então eu tenho que fazer nada com a minha drag. Então o beijo foi só. Tá crescendo cada vez mais. É muito papel machista. Desde uma divindade até um polvo gigante nadando na cachoeira da minha cidade. Nossa, ela é uma drag muito talentosa, gente. Nossa, ela realmente investe tempo em construir coisas. Até debaixo d'água ela já ficou. Você vê, é polvo. Gente, impecável, né, as produções. Impecável. Nossa, você… Essa coisa da peruca, de ficar em pé, realmente… Não, linda. Tem toda uma estrutura, né. Ela também mexe com as perucas, ela também faz penteados bonitos. Stormi, olha, 22 anos. Com 22 anos, você já era uma drag assim, vovó? Ah, eu já era cansada. Já era cansadinha. Eu não sou assim até hoje, você com 22 anos, bicha. Uma coisa que me incomodou talvez um pouco foi que… Eu não sei se precisava daquele cenário todo. Poderia ter mostrado em certo momento, mas eu queria ter visto ela mais de perto, sabe? Temos agora ele, do Maranhão. Handerson, de 31 anos, ó. Tá ali mais na nossa faixa etária, gente. Ele se considera tímido no começo e aos poucos vai se soltando. Sincero, foi sincero. É, mas não sei se é bom um influencer tímido, né. Seu pior defeito é não saber dizer não. Me empresta dinheiro, então. Ah, empresto. Me dá a senha da sua conta. Ah, meu Deus. Vamos ver. Eu já achei só a cara, vovó. Não, porque… Um pokémon! Não, mas calma, o que é? Da onde que ele vai sair daí, né? Onde que tá acontecendo? Que parte do corpo é essa dele? Porque também tá muito, né… Ai, que susto! Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, não! Meu Deus! Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi alguém fazer isso. Não sei se eu consigo dormir hoje, mas… Eu nunca vi isso. Não, para a gravação. Para a gravação. Para a gravação, gente. Gente, eu tô assim… Essa é minha inscrição para a quinta temporada da Corrida das Blogueiras. Vim aqui mostrar porque mereço participar. Quero muito entrar, hein? Moro em Goiânia, tem quatro em Goiânia. Sou cabeleireiro, mas criador artístico, social e de caracterização. Sou artista plástico, arquiteto, faço desenhos realistas. Resumindo, eu sou um artista completo. E se vocês acharam que eu não iria trazer nada inspirado no tema dessa temporada, vocês estão totalmente enganadas. E o vídeo… Igual a Terra e Sai, tá? A maquiagem pra mim é tudo. Com ela, eu me transformo em quem eu quiser, usando apenas a maquiagem. Me transformo em personagem de anime, maquiagem de ilusão de ótica… Nossa, make de ilusão é uma coisa muito difícil de fazer, né? Exige um nível de surto além, assim. A nossa ilusão é ficar bonita. Já é difícil também. Já é difícil? E também posso ser uma pessoa famosa internacional. Uma delas é a Billie Eilish. Outra é a Billie Sabaton de Diário do Vampiro. E também já fez a Nicole Ball. Essa não deu muito certo. Que nem a Nicole, essa tem na GK. Ô, Nomba da Maravilha, né? Quando os meus vídeos começam a falar para ficar enjoativos, eu recom… Olha! Gente… Esse é um quadro dele, é um quadro dele que ele faz a versão… Aquelas maquiagens bizarras que o povo só sabe criticar. Ai, amigo, nem se fosse a comum também. É isso aí, engasso mim. O que me der, eu me viro. Um exemplo, me der algodão, látex e dois olhões de ursinho, que eu viro um coelhão da Paula. Ai, querido! Mas fiquem tranquilos, não faço só maquiagem, não. Sou ótimo com cola quente, já fiz várias peças de roupas que ficaram melhores do que as da lojinha de fantasia. Mas gostei da energia dele, simpático, né. Se sente simpatia pelo mundo. E, gente, talentosíssimo. Talentosíssimo! Eu tô chocada com o nível de beijo. Não achei, então, tímido. Uma coisa única. É, não parecia tímido mesmo. Eu gostei bastante. Às vezes, no vídeo de inscrição, a pessoa entrega uma energia. Se solta mais, né. E aí, numa entrevista ou entrando no QG com um monte de gente, você fica mais um pouco retraído, né. É, com as blogueiras do seu lado, às vezes você não sabe como agir, né. É, não sei se senti falta um pouco do lado blogueiragem dele. Entendi muito da make, do It Yourself. Será que ele estaria mais pra um glow up do que um Corrida das Blogueiras? Eu penso assim, a gente sabe que a make artística é uma prova muito importante dentro do Corrida, mas eu fico muito preocupada com essa gente que faz makes monstruosas, porque elas não vão ter esse tempo todo pra fazer aqui dentro. E também não é só sobre isso também, né. Exatamente. Mas ele, eu achei, assim, uma coisa bafo. Sensacional. Fiquei curioso pra ver muito mais coisa dele, né. Inclusive, esse Kingo, gente, ele é do Maranhão. Mas atualmente, ele mora em Goiânia. E a gente recebeu muita inscrição do povo de Goiânia. Elaiolide, né, gente. Ela inspirou o contemante dela. Gente, o povo empenho. O que tem nessa água que tá dando lá pro povo? Vamos descobrir agora. Meu nome é Letícia Branquinho, tenho 30 anos. Sou de Anápolis, Goiás. Bom, pra começar, eu tenho 21 anos, moro no interior de Goiás. Meu nome é Carlos Henrique, tenho 26 anos, moro em Anápolis, Goiás. Tenho 20 anos, moro em Goiânia. Olá, divos e divas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marco Túlio, sou natural de Goiânia, Goiás. Essa próxima inscrição aqui já tá com cara de intergalática mesmo, tá? Vamos ver agora o Lucas da Costa Reis, de 18 aninhos. Maquiador artístico. E as suas maquiagens são inspiradas em objetos, animais e até mesmo roupas. Olha, chique! Que inspiração diferenciada, né? Tudo forte é uma inspiração, né? Vamos conhecer. Vamos ver. Por quê? Eu chamo Lucas Makeup, sou maquiador artístico. Aqui é o Lucas Makeup… O áudio tá bem baixo dele, né? Ah, tá. Baixo, tá um pouquinho… Mas amei, que achei sensacional. Diferente, né? Diferente. Eu também tô conhecido com muitos traços, porque eu fiz maquiagem há um tempo. Remetendo a muitos traços, no rosto, linhas, enfim. Como você precisa falar… As imagens entraram. Meio de fundo, descocado em volta, assim… Atualmente, sou de Casa Nova Bahia e quero ir mudar em breve, porque aqui só tenho eu de maquiador artístico, não tenho nenhuma oportunidade pra mim trabalhar. Comecei há seis anos atrás sem nem saber o que era a transição e muito menos tinta guache. Só sei que eu comecei, meu irmão. Foi um longo tempo pra adquirir a técnica que eu tenho hoje, mas, graças a Deus, desisti. Revoluiu bastante, né, nossa. Medicano. Inclusive, a pele que está nessa maquiagem aqui é com guache. Foi um longo processo pra adquirir a técnica que eu tenho hoje. Mas estou aqui pra mostrar pra vocês que cinta guache dá sim pra ser utilizado numa maquiagem artística. Ah, certo. Ele tem um estilo de maquiagem muito dele, assim, né. Ele encontrou esse estilo. Tanto que ele falou que antes ele fazia outros personagens, tudo. Porém, ele se encontrou nesse estilo e ele segue esse padrão até hoje. Será que isso é bom também? Ficar só num… É um perigo, na verdade, eu diria, né. Porque antes ele fazia várias coisas. Tudo bem que é legal você ter uma identidade, mas também acho importante você… Explorar várias coisas. Explorar outras coisas, né. Ah, mas eu acho que ele se encontrou nesse estilo e também conseguiu o público com esse estilo. Acho que quem segue ele espera que ele faça isso. Mas o que chama a atenção mesmo é o material que ele usa, né. Que realmente é muito difícil usar essa tinta mais líquida pra fazer essas makes. Parece sair bem, mas me imagino nas provas que ele ia conseguir entregar com outros tipos de make, né. E talvez um… Não sei, um outro tipo de… Ok, que a arte é o grande foco dele. Mas um outro tipo de entrega, de produção também. Talvez outra que contemple também as outras provas do Corrida. Com 36 anos, temos a Karina Cristina de Oliveira Silva Soares. Um nome de princesa gigantesco, né. Digital influencer, ela é… Olha só… Enfim, já me irrita um pouco. Porque é a personificação do riso e da alegria… Ai, amiga, ela sempre vai chegar feliz de manhã. Irradiando humor. E reverência por onde passa. Eu quero ver se ela é tudo isso mesmo, gente. Esse posto de positividade. Eu gostei dessa desvição. Você gostou? Eu gostei. Que ela se considera uma pessoa forte, enérgica e inesquecível. Gente, ela tem muitas qualidades. Sim, sim. Olha, ela gosta muito da Kênia, vencedora da segunda temporada. Gostei da referência. Chique, nossa winner. Vamos lá. Ela está em missão de Corrida das Blogueiras, gente. Ai, amo! Misteriosa. É misteriosa. E hoje nós estamos aqui pra informar que estamos com a incrível missão em nossas mãos. Nós recebemos a tão sonhada… É um jogo de ângulos? Coroa de cola quente do Corrida das Blogueiras. E essa coroa tem um poder incrível de dizer o porquê. Você tem que entrar pro Corrida das Blogueiras. Então vamos testar. Ela fez todo um roteiro, gente. E uma coroa… E veio tudo, ela colocou a coroa, veio tudo. É peruca, é make artística… É Matrix. É body paint, tudo junto. Veio tudo com a coroa. Meu nome é Karina e eu tenho 36 anos, e essa é a minha arte. Eu intercalo muito entre maquiagem artística e maquiagem social. É as coisas que eu mais gosto. E uma das minhas paixões desse meio são os meus pincéis. Amei, que ela é… A curiosidade, né? Gente, mas é que uma blogueira sem o pincel, sabe? O pincel é um produto de estimação. Mas eu mereço estar aqui, porque além das minhas maquiagens eu faço toda a parte artística, toda a parte de direção, toda a parte de divulgação. Então eu sou uma empresa completa pra mim mesma. Além disso, tem uma pitadinha sagitariana aí, um humor super elevado. E vocês não podem me perder nessa... Uma pessoa tão boa assim não merece estar na internet, amiga. Ai, amiga, sim! A internet deixa a gente amarga, deixa a gente triste. Agora nós temos Miquéias Ribeiro da Silva, de 22 anos. Novinho também, ó. Novinho, gente. Tudo novinho. Maquiador, modelo. E digital influencer se considera uma pessoa tímida mas que só espera uma oportunidade pra mostrar tudo que pode fazer. Mas se é tímido, vai ter oportunidade, não vai mostrar nada. Ai, amiga… Vê, tem que tirar de de vez. Não, mas é que realmente, nesse mundo de internet, você tem que se enfiar as caras, às vezes. Sem ter vergonha. Tem que ser sem vergonha, entendeu? Bim, não é nem pra você chegar fazendo, gritando, nada disso. Mas tipo, às vezes você vai estar num evento, você precisa gravar um story. Você precisa entregar alguma coisa ali pra uma marca. Você é tímido, quebra, sabe? Ainda mais porque ele disse aqui, ó… A collab dos sonhos é com a Adam Meade, tá? E disse que venceria todas as provas do Corrida. Ai… Então já… Não deixa nem a gente venceria todas as provas. Gente, eu não passaria da primeira. Aliás, eu não passaria nem na seleção. Imagina, a gente não passaria. Não, um vídeo, então. Vamos ver. Nossa, que drag feia. Eu fiquei curioso aqui. Já que ele falou que ele venceria todas as provas, eu fiquei muito curioso. Vamos ver. E o que te torna aí uma blogueira bonita? É… E ela fazendo concerto, daqui a pouco é interrompida. Ela foi hackeada. Interceptada. Interceptada mesmo. Tá bom, né? É um contato de qual grau, Vi? Ah, tá bom, né? Te convido para o Corrida… Ah, tá bom. É o que tem para hoje. Parece o Kiko soprando farinha no seu lado. Oizinho, eu sou Mika, tenho 22 anos e moro na cidade de Ipoó, em São Paulo. Sou maquiador profissional, especializado em maquiagem social… Fênissima, gente. Fênissima. Uma gay assim, velhíssima. E claro, influenciador digital. Pode ser até que vocês já tenham visto aqui pelo planeta. Aquela gira em volta do meu lugar. Não esperava um challenge, confesso que… Ah, mas olha que… Como vocês se acostumaram mal, que toda hora vocês viram pra um lado ou tá alguma coisa? Vira pro outro lado… Só que a surpresa foi ela virar e não tem nada. E não aconteceu nada. Olha o close dela com as famosas. Olha só as famosas. As maiores. Também campanha de maquiagem. Ai, fez campanha! Eu posso ter um trabalho aqui na internet, é impactar a vida das pessoas e trazer muita autoestima a elas. E nas minhas redes, você acha conteúdos variados. Claro que meu foco é maquiagem. Resenha, gente. Essa linha de maquiagem tem… Nossa, ela é belíssima. E tem peruca no mesmo tom do cabelo. É, ela se identifica como ruiva. Se identifica como ruiva. Conhecimento é tudo, né. Ai, achei ele finíssimo. Ai, fofo, né, gente. Achei legal que é bem talentoso. Eu acho que ele não se leva tão a sério quanto ele parece, porque fez umas palhaças, né. Verdade. E ele tem cara de ser mais snob, mas não. Acho que ele entregou diversão. E se mostra bem blogueirinho. Sim, sim. Ele é um blogueirinho clássico. Acho que é isso que ele mostrou. Dessa vez, vamos ver o vídeo da Alissa Hernandes, de 21 anos. E vem aí, ó, da nossa terra, Eduardo. Santo André, ABC paulista, tá? Conterrânea. Conterrânea e drag, tá, também. Maquiadora, influencer, modelo, faz várias coisas. Dançarina, mas eu quero ver um show dela. Porque se ela entra, ela tem que entrar dançando. Bater no cabelo, tem que bater no cabelo. O drop da drag. Se considera um dos grandes talentos que o Brasil tem. Olha, pretenciosa, pretenciosa. É porque no TikTok ela já tem mais de um milhão? É, talvez seja isso. É importante falar. Talvez seja isso, poxa. Além de ser a cara do Corrida, porque é muito original. Competitiva, talentosa e com espírito de liderança. Ela faz tudo, gente. Ela tá pronto. Mas é importante isso no Corrida, porque tem provas ali que você tem que fazer gestão. É importante se achar. Eu acho que se você se acha segura… É, então você vai pra cima. Vamos ver se ela segura, então. Pá, vamos lá, solta aí, bó. Até agora… Pá, pá, já gosto de quem chega batendo pá. Já chega nervosa. Já chegou fudando. Efusiva. Nervosa. Eu sou a drag bilionária do TikTok, mais conhecida também como Alissa Hernandes. E eu sou maquiadora, influencer, modelo, dançarina, cantora… Imagina ela brigando com alguém assim. Bi, ela tá de gravata borboleta, sabe? Por quê? Ai, eu gostei da histérica dela. E com a tira da gravata por fora da gola. Não é nem por dentro. Chique, chique. Ai, não, Bi. Não vou falar a verdade, amiga. A drag queen não vende. Eu vou falar a verdade, mas eu nem levar a cara pra eu te humilhar. Então tá. Eu sou Alice Hernandes, e além de eu sou uma bichona preta e afeminada. Eu também sou dona de vários CNPJs. E dentre eles, tá o meu CNPJ de drag queen. É, minhas filhas, não tem o que fazer. E tem fardos assim, que a gente tem que carregar. Eu atualmente moro em São Paulo, capital. Tenho 21 anos de idade, e nem tudo que eu falei no começo é uma mentira. Eu sou total autodidata, faço meus próprios cabelos, faço maquiagem. Faço maquiagem, faço maquiagem. Olha ela volando. Eu não quero isso, é nada. É entrega! Ela serve uma bandeja, uma bandeja bem cheia. Gente, eu amo falar sobre o que o ridulaba o universo drag. Inclusive, um dos meus vídeos mais virais foi um vídeo ensinando como que a gente drag esconde o nosso bonecão. Ai, do meu Deus. O bonecão. Eu sou tipo de pessoa que não sei brincar de afobar. Quando eu entro num projeto, eu entro nele assim, pra valer. Como, por exemplo, quando eu entrei no meu projeto de um milhão que eu tava com 870 mil seguidores. Ai, ela fez uma campanha! Em questão de 26 horas, mais ou menos, eu ganhei 150 mil. Meu Deus, um 20 anos. E bati o tão sonhado um milhão de seguidores no TikTok. Eu sou uma pessoa muito versátil, já trabalhei com algumas marcas já fechei algumas cursos, então assim, a gata, ela é completa. E meu amor, o que dizer, drag queen com experiência manda a Public Secrets que ela vai dar o nome, hein. Eu mereço estar me lembrando da minha vida. Eu quero ver a minha vida, porque eu sou uma pessoa muito talentosa. Eu sou uma chata muito dedicada. Até vocês, meninos, já foram me aplaudidos no meu show. Ai, a gente já viu o show dela! Puro entretenimento, né, gente? Gente, a energia lá em cima, realmente, tudo que ela prometia aqui parece que ela vai entregar. Mais uma inscrição de Goiás agora é do Henrique Alves, de 25 anos. Fotógrafo e maquiador, é dedicado e perfeccionista em tudo que faz. Gosta de dar o seu melhor, mas trabalhar em grupo pode ser uma barreira. Ih, pode entrar! É, trabalhar em grupo é uma coisa que é difícil, é difícil. Pra todo mundo, né, gente? Pra todo mundo. É, aqui a gente passa por isso, né? É, eu tô detestando. Era a gorila que tava pilotando essa nave aqui. E olha o que deu, né. Vocês viram que foi ela mesmo, né. Ui! 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 Peraí que eu vou ficar bonita e já apareço. Boom! Olha! Agora sim! Sou o Henrique, tenho... E ele fala pá, 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 pá. A pontadeira, a pontadeira. A pontadeira, fazendo arminha, apontando fazendo arminha. Com as outras. Tá, o que mais, querida? Trabalho com fotografia profissional há oito anos. Saí que me enviaram a Goiás, que é uma cidade interior de Goiás. Me mudei pra São Paulo, tem três meses, em busca de novas oportunidades. Aqui na minha cidade de Natal, já tô estourada, então... Mas é muita falta, ele tá mostrando... Novos áreas mesmo. É, vamos ver. E assim, nas fotos, eu que faço a beleza das minhas clientes. Ah, ele faz a beleza das minhas clientes também. Eu me encontrei no mundo da maquiagem um pouquinho antes da pandemia. O nosso Ken. Eu comecei a fazer os challenges de maquiagem e fui evoluindo, sabe? Eu sempre vi aquele tipo de pessoa que correu atrás daquilo que sempre... Ô, moto! Que isso? Não pode fazer barulho perto dele, que você já viu o que vai dar, né? Eu amei. Ai, eu achei um surto, gente. Ele quer ajustar os outros, né. Eu amei o Queen. E assim, gente, eu fui evoluindo quanto maquiagem, quanto produção de vídeo, qualidade. Que as marcas foram começando a me achar. Eu tava no evento, tava muito legal mesmo. Estava no eventinho da Bruna. Gente, esse cachorro tá me irritando! Eu mereço entrar. É a quinta vez que ele se irrita no vídeo, gente. Você imagina dentro da competição. Amiga, vamos tomar um chá de maracujá? Uma camomila? Uma camomila. Porque eu sou uma pessoa dedicada e não desiste. Eu vou lá e faço, eu faço acontecer, entendeu? Independente se eu consigo fazer ou não. Maquiagem artística leva um jeito, assim. Não é meu nicho, mas eu dou uma quebrada, assim. É, mas tão legais. É, nem tudo é fabricante artística também, né, gente? Eu sou muito boa. Eu sou boa. Eu sou boa. Eu sou ótima. Não é só porque eu não sou boa que eu não vou me entregar, não, querida. Eu vou comer maquiagem artística. Eu vou comer cola quente na janta. Mas eu vou fazer acontecer. Eu sou essa, eu sou leonina maravilhosa. Gente, eu também não sei costurar. Será que tá pra entrar? Sabe costurar? Ela tá focando mais no que não sabe fazer. É o que não sabe fazer. Aí você foca no que sabe fazer bem. Sei fotografar bem, sei editar bem. Mas isso ele já mostrou, é que ele tá enchendo o vídeo agora. Mas aí você prolonga a janela, eu nem acho, eu também não acho que precisa. E de cola quente pra entrar na corrida. Isso aí, já entrei! E termina assim. Coringadíssima, o que é bom. Porque dentro da competição a gente precisa de Coringas aí acontecendo. Mas… Mas vamos com calma, Mi. Ai, gente, mas eu achei que entrega muito carisma. Eu achei também. Carisma mesmo. Ele é talentoso. Pelo que eu entendi, agora que ele tá se inserindo no mundo de blogueiro. É, há pouco tempo, pelo que eu entendi. É, quem sabe, né? Olha aí meu xará, gente, Felipe. Olha, é Felipe com I, hein, Felipe. Ai, é difícil encontrar outro Felipe, tá? Felipe Luíde Diniz Campos. Um estilista, tá? E digital influencer. Se considera um aquariano fora da caixinha. Já gostei, muito bom. O que é um aquariano fora da caixinha? Um chato, né? É um chato, gente. Ele ama causar impacto, mesmo que não agrade a todos. Se colocou essa informação, é porque já não agrada a todos. É, falei que era chato, é isso mesmo. A collab do sonho seria com a GK. Ótima. Corajosa. Ele já quis uma das mais famosas do Brasil, tá certo. Tem que mirar alto. Tem o ícone fashion, né, também. Vocês concordem ou não, né. E venceria a prova de upcycling. Vamos conhecer melhor o Luíde, então. Oi, babies! Luíde aqui. Tenho 22 anos, sou de Brasília DF. Sou estilista, ilustrador, digital influencer. Faço ótimas edições de foto. E ainda posso dizer que mando muito bem na maquiagem. Faço meus próprios looks e o de muita gente. Tô só autodidato. Tudo que eu sei, eu aprendi sozinho. Tô aqui na internet desde os meus 10 anos de idade. Meu Deus, desde os 10 anos de idade! Eu mesmo gravo, programo e edito todos os meus conteúdos. Inclusive, as fotos da minha primeira gostam que eu fiz na parede. Dá uma biscoitadinha. Meu forte é criar, independente do que seja. Eu amo desenhar, costurar, pintar. Já fiz looks pra vários famosos. E usei nas minhas redes sociais pra chegar até eles. Olha isso! A brinda seda, cheque! Vai ser um look pro Thiago Pantaleão. Olha! Gente, eu amo pelo Thiago Pantale! Mostro pra vocês aí nos bastidores do meu portfólio com mais de 500 trabalhos que eu já fiz. Caraca. É muito esforço, só falta a visibilidade. Trabalhadeira! Trabalhadeira, esforçada. E o meu primeiro desfile foi todo documentado por mim e uma equipe incrível. Desde os bastidores, inscrição, formação das ideias e fiz uma coleção com mais de 230 calças jeans de brechó reutilizadas. Mostrei os bastidores, desfile, pós. Uma coisa bem fashion life, Vivi Barbie, Moda e Magia. Gosto de manter meus seguidores bem atualizados. E gosta, viu? Posta vídeo até tomando banho. Sou bem caminzeiro, já fiz trabalhos pra marcas incríveis, super renomadas. E até no feed da Pink Mouth eu tô. A Bianca Rosa? Ela mesma. E eu também arraso nas makes. E vou mostrar pra vocês que não é só look. É pacote completo. Nossa! Perícia de outro planeta. E por aqui eu criei o meu próprio Planeta Jeans, cheio de arte e pinturas. Eu imagino que eu posso criar aí com vocês. Planeta Jeans. Pra que guarde meu lugar no corrido. Porque eu provei que mereço. E já tô prontinho pra embarcar nessa nave. Eu achei ele bem confiante. Porque ele realmente tem um trabalho muito bom, né? Bem confiante, sim. Os looks que ele faz do zero, né? Ele tem a ideia, faz o croquis e tal. Você achou que a maquiagem é um truque ou realmente tem a maquiagem? É um truque. Mas ele desenha muito bem. Sim, isso é uma coisa, um ponto a favor dele, né? Facilita muito uma make, né? Uma coisa meio que junta a outra, é… Gostei do feed dele, já acompanhei o feed dele. Acho bem bonito, acho legal. Ele tem uma pitada assim, né… Impossível a gente não comparar, né? Não que sejam as mesmas pessoas. Mas ele me lembra um pouquinho do nosso ego, Oliver. Achei ele fresh, bem fresh. Achei ele jovem, gostei. E ruivo, ruivas. Muitas ruivas. Temos muitas ruivas esse ano. Atenção, gente. Estamos sendo hackeados. O que? Pra não bater e like, destruiu a nossa vida. Estamos sendo hackeados. Não compraram antivírus. Eu tenho um segredo pra contar pra vocês sobre os meninos do Diva Depressão. É um cacacá e kikiki que vai no… Cacacá e kikiki. Cacacá e kikiki. É pra sempre a história das blogueiras no Brasil e no mundo. A verdade, gente, é que eles são reptilianos. Me bota uma foto da Lorelay pra falar que a gente é reptilianos. Pô. A própria Márcia Sensitiva me contou. Eles estão no poder, no poder do mundo. E é exatamente essa razão que eu mereço estar na quinta temporada da Corrinha das Blogueiras. Eu preciso impedir o plano que o Edu e o filho de uma depressão, juntamente com o Rafa Dias, têm que transformar mais blogueiras em répteis. Mas vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou entrar pra quinta temporada depois de ter revelado o segredo deles? Gente, eu aprendi com a Márcia Sensitiva que quando você usa as palavras… Olha, onde vai a mente da pessoa? Amiga, é nossos órgãos. É nossos órgãos. Cabeção. Cacacá e kikiki. Para tudo! Eu sou a drag castando a kaki. A kaká presente, moça. Essa é a minha inscrição para o resto. Drag virtuais? Bi, drag virtuais… Ai, meu sonho, meu sonho. Você acha que é importante drag virtuais? É, só se montar, só monta o boné. É verdade. Não é mais prático, Bi? Muito mais prático. E só monta… Se no YouTube as drags já se montavam daqui pra cá, agora é só aqui e aqui. Só aqui. E é só a cabeça. E é só dar um enter. PÁ! Era tudo! Era tudo! Nakes e looks. Oh my god! Olha a Lidiane, gente. Fazendo dancinha. Fazendo dancinha. Dança com a cabeça, né? Bicha, eu sei que você é bicha. Ai, faz paródia, né? Muitos babados. Muitos babados. E eu estou mais do que preparada para lutar. A correr. E finalmente vencer a coroa de cola quente. Então eu conto com a ajuda de vocês, meus catamores, para entrar na corrida. Escrevam nos comentários. Kakaká, kikiki, chamem a caçã da kaki. Assim eu tenho certeza que vocês vão ver esse vídeo. Oh my god! Eu tô choquita! Seria esse o futuro da blogueiragem? Eu acho, gente. Eu acho. O futuro das blogueiras é esse aí. É todo mundo, tem avatar 3D, tem coisa 3D. É uma coisa que tá na moda, o avatar 3D. Drag digital. E aí tem a caçã da kaki, é uma drag, gente. Que fofoca. Que ela é de fofoca. Então assim, ela é uma fofoqueira drag 3D. Um grande surto, assim como essa temporada promete, né, gente? E vem aí, hein, meninas. Vem aí, inscrições babadeiras nesse ano, né? Incríveis. Difícil escolher. O que você achou, vovó? Eu achei incrível. Eu acho que o povo subiu muito o nível nos últimos anos, né. Esse ano, realmente, é difícil selecionar. Tinha muita gente incrível e muito mais gente ainda. Então o povo tem que seguir esse povo. Ah, eu acho também. Para incentivar as blogueiras. Tanto que esse ano foi um ano que tivemos diversas etapas aí nessa seleção. Como sempre, conversamos entre a gente, com as outras juradas. A de estúdio também está presente, porque foi difícil. Os nossos ânimos, as emoções. São muitas pessoas incríveis que a gente quer dar uma chance. Mas no fim, só entram 10, não é? É… E vocês vão descobrir esse novo elenco na semana que vem, tá? Na grande estreia da quinta temporada de Corrida das Blogueiras. E lembrando, gente, que nós estaremos no Cinemark do Shopping Cidade São Paulo pra fazer essa estreia presencial com vocês, assim como aconteceu no ano passado, tá? Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. E eu estou animadíssimo pra essa estreia, meninas! O povo vai ver a gente ao vivo. A nave caiu no cinema! Caiu… Eita! Mas até lá, eu quero dar uma recaustada nesse meu look. Precisa, botar um óleozinho, né… Vamos fazer o nosso cabelo direitinho. Não é, vamos estar bonita pra receber vocês e tirar uma boa fotinha. Bonita eu já não sei, mas a gente vai estar feliz. É isso, gente. O Ano 5 vem aí e a gente espera vocês!